E aí, Wolves, lançando mais uma, hein? DJ Wolves, o brabo, brabo, brabo. E aí, Wolves, o brabo, 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 brabo. E aí, Wolves, lançando mais uma, hein? DJ Wolves, o brabo, 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 brabo. No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula. Obrigado.